um salve pessoal nesse vídeo eu vou apresentar para vocês esse multímetro top aqui pessoal da marca finit vou estar mostrando pra vocês aqui testando alguns componentes com ele aqui pra você ver que show que esse multímetro aqui tá pessoal aquele cara vem o manualzinho de instruções dele né ele vem na versão em inglês e chinês olha que show pessoal ele aqui ó e hoje já fica na moda automático esse multímetro aqui pessoal além de automático né reconhece todas as tensões né ele possui detector de rede né por exemplo se vai quebrar uma parede aí você coloca ali você tem que encontrar onde está passando a fiação era da rede tem detector de fase para você descobrir qual é o fase e o neutro da rede e também tem sensor de temperatura da pessoa ele vem com esse cabinho que é o sensor térmico do multímetro tá então eu vou fazer alguns testes aqui para você ver tá pessoal vou conectar aqui e fazer testar alguns equipamentos é alguns componentes para nós ver a função dele aqui tá diferente de outros multímetros pessoal esse aqui você não precisa mudar de escala é para cada componente que você vai testar ele detecta cada componente que você testar ele detecta automaticamente cada peça que você for testar eu vou vir aqui eu me tenho que começar essa pilha aqui de um volt e meio já até detecta lá né tá um volt e tá abaixo de um volt e meio porque é já é usado essa pilha tá quase descarregando já vai tá lá uma baixa volta de apenas um volt e meio eu já passo para alta tensão olha aí e já mesmo na mesma hora a alta tensão sem precisar tá selecionando ali sem ter perigo né de queimar o multímetro no multímetro normal né esses aí pessoas meio básicos e mesmo você tem que tá selecionando por exemplo se coloca ali para medir a a volta de uma pilha 10 tem que colocar na escala de ac na aliás de descer é se você colocar ao mesmo tempo na escala ac na alta tensão o multímetro queima né no caso esse aqui não reconhece automaticamente é um multímetro muito bacana pessoal ó ó o dia que se resistou não precisa selecionar nada a hora que é um registro de 10 cada pessoal ele deu 9,85 tem uma diferença de coisa em pouca às vezes acontece pelo próprio registro né quando eles nunca não conhecem o que a gente compra ele não é original né vem num bate certinho o que o realmente o risco é mas falta coisa em pouca limpa os 10 calos então estou de escala vamos medir aqui também pessoal o potencial do que esse aqui olha e você quer saber quando de quantos cais potenciou aqui né uma vez eu precisei fazer isso e aqui não tem como não tem mais um número né não tá escrito no lugar nenhum né do do valor desse desse potenciômetro e pelo multímetro eu posso descobrir de quantos cais é esse estou aqui ó então vou só colocar dessa forma aqui ó olá pessoal eu já verifiquei que esse esse potenciômetro é um potenciômetro de 200k tá ó vou medir esse aqui de 50k ó ó olá 52k 11 tá então show de bola pessoal então você pode medir qualquer é qualquer componente que ele vai dar para você certinho ali né o valor do componente né vai você vai e vai reconhecer o componente né vai você vai e vai reconhecer o componente posso medir continuidade né por exemplo vou medir aqui esse esse fuzil aqui para você tá queimado ou não então coloco aqui ó deu continuidade então quer dizer que ele tá bom não tá queimado posso medir sensores como esse aqui ó esse fusível termo retrato também se ele tá partido ou não se tem continuidade ó ó deu continuidade quer dizer que tá bom esse esse fusível termo retrato posso medir também o diodo também se tá bom ó ó ó quando ele deu de um lado você mede o registro e tá e tá fazendo a leitura dele do do diodo né quando você vira ao contrário no ativo para o positivo ó se não fez leitura nenhuma então quer dizer que o diodo tá bom tá e de ouro ele não tá em curto então significa que o diodo está bom então você pode medir diversos diversos materiais, pessoal diversos componentes, vai ser muito útil esse esse multímetro é muito útil para quem mexe com eletrônico, faz bastante, mesmo você que não trabalha profissionalmente que tenha se você é uma pessoa que gosta de fazer vários projetinhos é muito útil esse multímetro aqui, pessoal caso alguém queira adquirir esse mesmo multímetro aqui o link para você comprar ele, vai ficar aqui na descrição do vídeo, pessoal então você acesse o link que eu vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo e você vai ser direcionado para você adquirir esse multímetro aqui, pessoal, um multímetro muito bom como eu falei, ele detecta as tensões tem LED também aqui uma pequena lanterna aqui, botão de desliga tem como você fazer a recarga dele, recarregar ele através de um cabo USB conectando ele na sua fonte você pode conectar também aqui, pessoal caçar encontrar a fase você quer saber qual é o fase qual é o neutro aqui da sua tomada então você vai e coloca aqui o fio positivo aqui apenas uma das pernas deixa eu ver se é nesse aqui olha aqui olha aqui vou testar o sensor de temperatura dele também, pessoal eu vou colocar aqui aí se eu deixar, pessoal, no automático aqui, quando eu colocar o sensor ele vai dar vai detectar continuidade o fiozinho é pegado um do outro aqui então é só selecionar aqui esse botão do meio aqui selecionar a temperatura aqui você seleciona várias coisas também tem o automático e tem como você selecionar também o manual se quiser aqui é automático DC automático AC tem o capacitância, o microfarde tem a medir também os hertz da rede no caso aqui na nossa tensão aqui é 60 hertz e está aqui o de temperatura na temperatura a temperatura normal aqui o ambiente aqui agora está essa aqui vou pegar, por exemplo, meu ferro de sol aqui que está quente já vou colocar aqui olha aí, pessoal então você consegue medir a temperatura encostando o pininho aqui nas coisas que você quer medir a temperatura dele ó 300 graus de temperatura está essa ponta aqui ó meu ferro de sol eu vou mostrar fazendo o teste desse dimmi casei aqui pessoal é que a galera pergunta muito aí né sobre até quantos volts dá para baixar usando esse dimmi aqui então eu vou mostrar aqui fazendo o teste só para vocês ver aí como que funciona ele tá só que eu não recomendo pessoal você usar ele como se fosse tipo uma fonte de bancário né porque ele é muito sensível e também na altura que o homem que você vai usar porque o dimmi não é para baixar a voltagem que ele serve a função do dimmi é controlar a corrente né determinada corrente em certos aparelhos tá então não dá para vocês usar tipo que ele usar por exemplo na tensão 220 ou 110 volts queria usar algum equipamento que seja apenas 12 volts ou 5 volts por exemplo tá até porque esse componente ele entra corrente alternada e sai corrente alternada não não é retificar a energia de saída dele então eu vou mostrar para vocês aqui é um teste com ele beleza então eu vou fazer o teste com essa lado aqui tá pessoal é uma lâmpada de 127 volts tá é porque quebrou isso aqui ó que bom o vidro dela aqui da redor mas o filamento aqui tá bom a lâmpada de 127 volts vou querer tomar para vocês verem ó então eu vou conectar ele aqui nesse no potencial para nós ver ele regulando aqui e ver a voltagem que ele ele baixa vou usar esse cabinho aqui ó é só conectar a lâmpada em série com esse cabo aqui então eu vou ligar aqui ó um cabo eu ligo aí outro cabo eu ligo aqui em uma das fases da lâmpada e a outra fase do do Jimmy eu ligo aqui na outra fase da lâmpada isso agora eu vou conectar aqui o cabo deixa eu colocar um aqui isso dá certo assim pessoal então eu vou conectar aqui ó eu vou começar a linear aqui ó está vindo aqui pessoal olha lá com a carga tá 122 eu vou começar a linear aqui ó 122 volts, né, tem essa densidade que é 127, 122 volts, então eu vou começar a baixar ele para não dizer até quanto ele baixa. Olha aí pessoal, 100 volts, 60 volts, 30 volts, é, 30 volts, 25, 23 volts, olha aí pessoal, 15 volts, 13 volts pessoal, talvez, né, consiga baixar para 12, mas ele tem que ter a mão muito, muito firme para chegar, baixar até os 12 volts, ó, consegui baixar aí pessoal, até os 13 volts, então é o mínimo, aí ele baixa a mate, isso agora ele corta a corrente, né, o, botão a conta a corrente e baixar a mate, isso, Se tiver uma maneira ele não consegue baixar mais ainda Mas agora baixou aqui Ele corta a corrente e pronto Então se eu conseguir baixar De 127 volts Até 13 volts Beleza Então é isso aí pessoal É isso que eu queria mostrar para vocês Caso alguém tenha interesse em adquirir Esse multinto aqui O link vai ficar aqui na descrição do vídeo Então é pessoal, dê uma conferida lá Vocês vão gostar, vai ser bem útil Nos projetinhos de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o seu like Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito Ative o sininho das notificações Para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo Aqui no canal, beleza pessoal Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui E até o próximo Fui